É a fonte do funk, é o bode do Mandelão, porra! Puta de um pariu, mano! Fapo, Fapo! Aí, DJ Nenê, bailão está lotado! Coro comendo fogo no teto, mano! É fogo no teto, mano! Falou em putaria, espirinha, grita! DJ Nenê, DJ Nenê! Lança pra elas, mano! Lança pra elas, mano! Lança pra elas, porra! Aí, DJ Nenê, bailão está lotado! Está cheio de pironha, barba é os burros! Pironha que tá passando, tubarão te tá com o saco! Pironha que tá passando, nenê te tá com o saco! O bailão está lotado, tubarão te tá com o saco! O bailão está lotado, nenê te tá com o saco! Ce tá com as amiguinha não tem problema eu taco todas Tem Piro pra Tupar Morena e tem pra Loura Amigo é pra essas coisas Amigo é pra essas coisas Então divide o meu piro pra suas amigas loucas Amiga é pra essas coisas, amiga é pra essas coisas Então divide o meu piro pra suas amigas loucas O nenê que soco nela, elas gemeram, gemeram Depois dessa noite vai sair caixota dentro Depois dessa noite vai sair caixota dentro Depois dessa noite vai sair caixota dentro Que delícia, que delícia, que delícia Puta de um pariu, mano Fapo, Fapo DJ Nenê, vai lá ficar lotado Como com o fogo no teto, mano? É fogo no teto, mano Vai lá em putaria, espireia, grita DJ Nenê, DJ Nenê Lança pra elas, mano Lança pra elas, mano Lança pra elas, porra Pai, DJ Nenê O bailão está lotado Está cheio de piranha Mas o mesmo Piranha que tá passando, o tubarão te taca o saco Piranha que tá passando, o nenê te taca o saco Vavapo, vavapo Vavapo, vavapo, vavapo Vavapo, vavapo, vavapo Vavapo, vavapo, vavapo O bailão está lotado, o tubarão te taca o saco O bailão está lotado, o nenê te taca o saco Vavapo, 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 vavapo Vavapo, 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 vavapo Se tá com as amiguinhas, não tem problema, eu taco todas Se tá com as amiguinhas, não tem problema, eu taco todas Tem peru pra tupar morena e tem pra loira Tem peru pra tupar morena e tem pra loira Amiga é pra essas coisas, amiga é pra essas coisas Então divide o meu peru com suas amigas loucas Amiga é pra essas coisas, amiga é pra essas coisas Então dividi o meu pilho pra suas amigas loucas O neném que soca nele, elas gemeram, gemeram Depois dessa noite vai sair caixota dentro Depois dessa noite vai sair caixota dentro Depois dessa noite vai sair caixota dentro Que delícia, que delícia, que delícia